Nós estamos aqui no superponto Borretiro fazendo um festival de cupcake por dia das crianças no sábado. Estamos convidando os pais a trazer as crianças aqui, que nós vamos ter um festival de cupcake, vamos ter um pula-pula, algodão doce para as crianças de grátis e mostrar um pouco do nosso trabalho de um colega nosso que nós trouxemos lá de São Paulo para fazer uma apresentação dele aqui com o nosso cupcake infantil para as crianças. Será no sábado durante todo o dia? É das 9h até as 20h no sábado. Então, esse evento que vocês estão fazendo, além de comemorar o dia das crianças também, vocês estão lançando novos conceitos aqui para a padaria do supermercado. Isso, nós estamos trazendo uns cakes, uns cakes bailarines, uns cakes diferenciados para nós trazer aqui para a Altaraguaia para renovar a nossa padaria aqui do Bom Retiro. A gente está aqui para fazer o convite para toda a população de Altaraguaia e Santa Rita para neste sábado, a partir das 9h da manhã, traga seus filhos para passar o dia conosco. A gente vai estar fazendo o primeiro festival de cupcakes, então a gente vai estar com uma mesa aqui com bastante coisas legais, diferenciadas. Já vamos estar também com o lançamento dos mini panetones e os panetones também aí para o final de ano. E lá no estacionamento a gente vai estar com um pula-pula e uma mesa de uma pessoa fazendo algodão doce totalmente de graça para as crianças. Então pode vir, vai ser bem legal, vai ser bem divertido e a gente está esperando toda a população. É um trabalho que eu já venho fazendo já há alguns anos, já vim algumas vezes aqui, já no mercado, aqui no Bom Retiro, aqui em Altaraguaia. E a gente está de volta aí para fazer um festival aí do Dia das Crianças, comemoração ao Dia das Crianças. A gente está trazendo bastante novidade, como vocês podem ver aqui atrás, a gente já começou hoje já, a gente já está produzindo aí uns cakes, nós vamos fazer aí uns cupcakes, vamos decorar algumas tortas, coisa que realmente, de forma de abusar bastante das cores, do colorido, coisa que a criançada vai gostar. Para você que está assistindo aí, traga seu filho aqui, tenho certeza que a criançada vai adorar o que nós vamos estar preparando aí para o próximo sábado agora.